Há uns dias atrás nós relatamos aí a insatisfação de alguns moradores no bairro Jardim Primaveras estão fazendo uma mobilização abaixo assinado para que a rodoviária não saia ali naquele local entre a Avenida Jacarandás com o Jardim das Palmeiras. Bom, e sobre este assunto ainda, a instalação da rodoviária neste ponto, eu converso agora com o Sr. Lúcio Lenz porque a informação que a gente tem é que um grupo de outras pessoas querem que realmente a rodoviária saia neste ponto. É isso mesmo, Sr. Lúcio? É isso mesmo, nós estamos com mais ou menos duas mil assinaturas já com endereço, telefone e tudo. Não temos só assinatura. E até o final de semana nós queremos atingir quatro mil assinaturas. O pessoal, todo mundo está a favor de a rodoviária sair. Não é o que o povo está falando que os moradores não querem. Os moradores querem a rodoviária lá. O que eles alegam ali nesse abaixo assinado? Eles alegam que vai ter movimentação, que vai ter andarilho, vai ter isso, daquilo, mas jamais vai ter isso. Porque a minha filha mora em Cuiabá, perto da rodoviária e não tem isso. O senhor acha que nesse ponto vai ser muito importante para a Sinop? Para a Sinop é muito importante. Tem um cartão de visita e ali é o ponto que foi aprovado faz mais de 30 anos, que foi aprovado já para sair a rodoviária ali. E agora eles querem derrubar isso aí. Interesse da colonizadora. Sr. Lúcio, o que vocês estão fazendo então? Colhendo ainda assinaturas? Estamos colhendo assinaturas. Segunda-feira à noite nós vamos entregar aí na Câmara de Vereadores. Se alguém quiser participar do movimento de vocês, o que faz? Pode procurar nós, que nós somos eu e a Margarete, eu e a da casa do construtor. Pode procurar nós, que nós estamos à disposição para o povo. Sr. Lúcio, o que o senhor acha disso? Algumas pessoas contra, outros a favor? O que o senhor acha desse movimento? Sr. Lúcio, os moradores do Jardim Perman, não tem um contra. Quem está contra é os pais dos alunos que estudam lá. E esses pais moram no Maringá, não é o pessoal que mora aí que estuda ali, é os moradores de fora, que não sabem nem o que está se passando ali. Né?